Sigh Hart, por favor, leva isso a sério! Tá zombando da minha espada! Eu já não disse pra não contarem histórias de fantasmas? Você não se desleixou com o seu treinamento só por ser o seu aniversário, né? Em só um dia, você já vai ser deixado pra trás por todo mundo. Mas sim, eu entendo como é. Feliz aniversário! A guerra ainda não acabou. Esse é só o começo. Eles eram mais fracos do que pensei. Até agora, não encontrei nada. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Que todos os seus desejos este ano se realizem! Grand Chase for Cacao! Grand Chase! Você se lembrou de aparecer! Até amanhã! Todos os dias devem começar com um treinamento intenso pra fortificar o corpo. Você já comeu? Se você não comer, todo o seu treinamento não vai servir de nada. Um dia, você poderá ser igual àquela estrela, brilhando acima de nós. Superei meus limites mais uma vez! Prazer em te conhecer! Meu nome é Élices, a Capitã dos Cavaleiros Vermelhos! Ei! Hum? O quê? Pode me fazer uma promessa? Como um amigo? Não é pra rir de mim por isso. É que... Eu não sou muito acostumada com isso, então... Aqui. Este é o seu presente pelos 100 dias. Não é muita coisa, mas eu queria te agradecer de alguma forma. Não percam o foco! Não se descuidem! Bom, parece que não tem nenhum problema. Já é ano novo. No fim de todos os anos, eu desejo um ano em que eu não tenha arrependimentos. Mas sempre tem alguma coisa que deixa o meu coração apertado nesta época. Eu desejo que no próximo eu possa dizer que foi gratificante. Eu sou a Élices. Prazer em te conhecer. O meu cabelo? Ah, esqueceu de cortar. Tenta abaixar sua postura um pouquinho mais. Os movimentos dos seus pés são bem mais importantes do que os movimentos da sua espada. Quando se trata de combate com espadas, o vitorioso é decidido antes mesmo do encontro das lâminas. Quanto mais você suar, menos irá sangrar. O verdadeiro esforço nunca irá te decepcionar. Você precisa prever os movimentos do seu oponente. Será tarde demais se tentar simplesmente reagir. Não olhe pra espada do seu oponente, e sim pros olhos dele. O importante não é a velocidade dos seus movimentos, mas sim a sua precisão. Eu não tô brincando. Um dia todos irão te admirar. Se sou boa em algo além de lutar com espadas, pior que não. Não importa a sua rapidez, mas sim a sua persistência. No fim de tudo, você voltou. Sim, é só isso que importa. Ainda não o encontraram? Por quanto tempo precisaremos sofrer? Eu não preciso dar desculpas. Se é porque eu sou fraca, então que seja. Este é o seu fim! Aqui vou eu! Isso acaba agora! Engole essa! O que acha disso? Toma essa! Acabou! Não é o bastante! Quando eu tomo um banho depois de um treino intenso, sinto como se o meu corpo e o meu coração estivessem sendo revigorados. Eu não me incomodo com esse tipo de história. Interessante. Pode me falar mais sobre isso? Você é uma boa pessoa. Ronan? Ele é o meu amigo mais precioso. E um cavaleiro que eu pessoalmente admiro. Eu não posso te falar sobre isso. Mas um dia, sem falta, eu... O meu pai... Desculpa. Eu prometo que eu vou explicar tudo depois. Eu não sei. Eu realmente não entendo. Idiota! Não é isso! Um vestido? Roupas assim só atrapalham durante a batalha. E nem ficam bem em mim. Eu ainda preciso me tornar mais forte. Onde será que ele tá? Quê? Eu só vou aparecer na segunda temporada? Você... É sério que sabe alguma coisa sobre o meu pai? Isso... Não é nada! Se eu for descansar toda vez que me machucar, quando é que eu vou ter tempo pra treinar? Não dói! Eu consigo aguentar! Podemos começar o aquecimento? Finalmente! Uma batalha de verdade! Todos estão prontos? Então vamos! Mantenham o foco! Esse é só o começo! Alice e Sighheart se apresentando! Neste ataque, vou dar tudo de mim!